Tá vendo, tá vendo? O cara começa a série sobre agronegócio, já tá falando de política. Eu avisei desde o início que esse negócio era político. Tudo ideologia isso daí? Pô, o cara tá de sacanagem falar que o agronegócio é ambientalmente destruidor, é injusto socialmente, é deficitar economicamente. Imagina a locomotiva da economia do Brasil. Essa pessoa aí vive na lua, só pode. Ele finge não saber que o Brasil é o país que tem as maiores restrições ambientais do mundo, que preserva, que gera emprego, que carrega a economia nas costas. Tudo mentira de vegano isso aí. Bom, pessoal, perdão é a péssima interpretação, mas o conteúdo dessas coisas que eu falei ali, na verdade, não foram escritos por mim. Isso é um compilado de mensagem privada que eu tenho recebido. Na verdade, eu separei as mais tranquilas aqui, né? Não é nem por medo, não. É porque a ideia do vídeo de hoje é falar menos do braço armado do agronegócio, do capanga, do pistoleiro, da milícia, e falar mais do braço de colarinho branco, do político. Porque nessa série sobre agronegócio, a gente já falou dos aspectos ambientais, a gente já falou dos aspectos sociais e até dos aspectos econômicos desse modelo que é dito produtivo, que pra quem assistiu os outros vídeos já se ligou que não é bem assim. E aí, ao longo dos episódios anteriores, as pessoas ficavam com muita raiva dessas coisas que o agronegócio faz e falavam Pô, mas como é que esse negócio terrível ainda tá de pé? E aí, quando a gente fala de decisões, da construção da nossa forma de se organizar em sociedade, a gente tá falando de política. Então, é sobre o agronegócio, é a sua política que a gente vai falar hoje. Valeu demais todo mundo que tá curtindo a série, que tá curtindo os vídeos, que tá comentando aqui o que tá achando, que tá comentando pra impulsionar o algoritmo, que tá se inscrevendo no canal, que tá marcando o sininho pra ver os novos vídeos, e todo mundo também que tá partilhando o link em grupo de rede social, da família, no WhatsApp e tal. E, pô, eu queria deixar um abraço também muito especial pra todo mundo que torna esse trabalho possível com uma doação de qualquer valor no Apoia-se do Bem Vivendo, que, além do canal, viabiliza todas as ações cotidianas que eu faço nessa busca aí por uma sociedade do bem viver. E valeu também todo mundo que manda mensagem no Instagram, querendo participar do nosso projeto de mão na massa e do nosso trabalho de formiguinha pra transformação que eles também, por falarem de uma nova sociedade no lugar dessa, também são políticos. Então vambora debater política e começar o episódio de hoje. Falar de política institucional no Brasil é a gente falar de processos profundos de exclusão, de violência, de opressões e de exploração. A história é de que, dentro do ambiente institucional, a gente consegue expressar a diversidade do nosso país, e as suas várias opiniões sobre as coisas públicas é uma mentira histórica muito grande. Pra começar, só tem 86 anos desde que foi permitida a Constituição brasileira o voto feminino. E tem a mesma data que pessoas negras que já tinham sofrido com séculos de escravidão também puderam começar a votar. E a mesma data, 86 anos, pra que pessoas pobres e analfabetas também passassem a poder votar no país. E desde muito antes das pessoas sequer poderem votar, já se organizavam no parlamento brasileiro, o que viria a ser considerado depois como a bancada ruralista. E um dos objetivos do vídeo de hoje é decifrar esse negócio. Você lembra lá toda aquela história que eu falei nos episódios anteriores da série, né? Da invasão europeia, da entrega do território brasileiro pra 12 pessoas só, em 14 capitanias hereditárias. E desde aquela época, a terra concentrada e a propriedade sempre se traduziam também em poder político. E a bancada ruralista já se organizava entre si pra defender os seus interesses desde o período colonial. Só que no fim das contas ela dá um salto de qualidade grande com o surgimento do parlamento, quase 200 anos atrás no Brasil, já num período da história que é conhecido como Brasil Império, né? Eram aqueles grandes proprietários de terra que lutavam pela manutenção do Brasil com vocação agrícola, que eram contra a industrialização do país, que eram contra a democratização da terra, que eram contra qualquer direito social e tudo mais. E falar do que é a elite ruralista no Brasil no passado, mas hoje também, é falar desses super ricos mesmo, que são contra qualquer direito pra população mais pobre, qualquer que seja, por menor que seja. Eram eles, por exemplo, que defendiam a todo custo a manutenção da escravidão no país. E é sério isso, eu vou deixar aqui umas referências, por exemplo, o discurso do Barão de Cotegipe falando contra a aprovação da Lei Aura em 1888 e sobre o medo de abolir a escravidão, abrir mão daquela propriedade e depois querem fazer o mesmo com a divisão de terra no Brasil, como tantos outros países fizeram, né? Como ele disse. Eu vou deixar esse discurso aqui pra você ver que coisa terrível. E a luta ativa e violenta contra a reforma agrária, contra direitos sociais, principalmente do povo camponês, dos povos indígenas, dos povos tradicionais e contra restrições ambientais, sempre foram as principais marcas desse setor político no Brasil. E se a gente quiser entender como se dá a mobilização política desse setor, a gente precisa voltar pro início desse ciclo mais recente, que eu já falei no episódio anterior dessa série também, que é a criação da União Democrática Ruralista em 1987, que foi liderada pelo atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que a gente já falou dele também bastante, né? Que isso daí aconteceu durante a Assembleia Constituinte, quando aprovou a Constituição de 88, que a gente fala, né? E eles se organizaram justamente pra impedir que na Constituição tivesse a reforma agrária no Brasil. E essa bancada de quase 200 anos ganhou ainda mais força durante esse período que a gente chamava até então de Nova República, né? Desde o fim da ditadura militar, a Constituição de 88, só que no fim esse período terminou com um golpe parlamentar, midiático, jurídico de 2016, e agora a gente tá num período histórico que ainda não tem muito nome, mas que tem a pandemia e tem o pandemônio, né? Desde 88 até hoje a gente vê uma articulação muito sólida entre os grandes latifundiários do país e seus representantes políticos em todas as áreas de gestão do Estado. Na Câmara, no Senado, no Executivo, no Judiciário, em profunda conexão com o mercado transnacional do veneno, dos transgênicos, do maquinário, do mercado financeiro também, de toda a infraestrutura de exportação de commodities global e sempre com muita violência estatal e paramilitar, fazendo com que o agronegócio conseguisse expandir muito o seu poder nesse período. Tem muitos casos que eu gostaria de contar mais detalhadamente, como a articulação do que eles chamaram lá de Leilão da Resistência no Mato Grosso do Sul para financiar suas milícias, que atacam os povos Guarani-Caiowá, Terena, Guató, Caduel, e que eu pude ver o efeito disso poucos meses depois, quando eu fui com uma brigada de pessoas, numa brigada de solidariedade mesmo, que a gente organizou em 2014 para fortalecer a resistência lá. Só que eu vou deixar isso daí para outro vídeo, para esse vídeo ficar mais sintético. E eu já falei nos outros vídeos dessa série sobre a questão da violência no campo e ela muitas vezes parece distante para as pessoas, até porque a gente não vê um ruralista andando por aí com a sua high looks no dia a dia, atropelando indígena e camponês, ou então articulando com a milícia, com os capangas, seus crimes e tal. A face que a gente vê dos ruralistas é outra, é a institucional, pessoas de respeito, de sucesso, né? Isso porque eles são terrivelmente acostumados com o modelo de eleições capturadas pelo poder econômico, que é o que a gente tem nesse sistema político atual. E desde as primeiras eleições no Brasil, eles são habituados ao coronelismo, ao voto de cabresto, à compra de votos, e tudo isso tornou essa bancada ruralista imensa. Hoje, só na Câmara, eles controlam 245 deputados federais, além de 39 senadores, ou seja, sozinhos eles têm 48% de ambos os espaços. E só essa bancada teve 50% dos votos favoráveis ao impeachment da Dilma durante o golpe de 2016, e tiveram 51% dos votos contrários à abertura do processo contra o Temer, que no fim das contas ele tinha 3% de aprovação popular, muitas evidências de corrupção, só que ele escapou ileso justamente pelo acordo com esse setor, que tinha 51% desses votos, e aprovaram no governo dele 13 das 17 demandas que os ruralistas tinham. Então esse setor tem um papel decisivo no país e na situação que a gente vive hoje, é muita responsabilidade deles também. E essa confusão do papel da bancada na instituição do Brasil e a desinformação até sobre o que é o agronegócio, faz com que tenham membros da extrema direita, da direita liberal, até do centro mesmo, tipo o PDT e PSB, que justificam os seus acordos com as elites regionais, e numa ideia muito equivocada de desenvolvimento, que o Sul Global nunca alcançou, porque no fim é uma mentira colonial essa ideia do desenvolvimento. E aí somando essa bancada imensa, com a bancada evangélica, que também tem 194 deputados, 8 senadores, e a bancada da bala, que também é imensa, eles conseguem a maioria parlamentar pra aprovar as maiores violações. E tem uma resistência bem importante da oposição na Câmara, mas ali é um lugar muito distante da vontade popular, então mesmo essa oposição corajosa tem muita dificuldade em derrotar esse setor. E aí tudo complica muito mais com a chegada de Jair Messias Bolsonaro. Essa criatura que eu evitei falar durante todos os outros episódios da série, também pra que as pessoas compreendessem que o Jair não é a única tragédia do nosso país. Mas ele se supera, né? Porque ele falava ainda durante a eleição em acabar com o Ministério do Meio Ambiente, entregar pro Ministério da Agricultura, e ainda foi eleito, assim, no meio de um desastre ambiental planetário, falando que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente. E tá, tudo bem, teve as fake news, teve os negócios de big data, teve as milícias, a aliança com o fundamentalismo religioso, teve a aliança com o Moro, com o setor do Lawfare, ali, pra tirar o candidato líder das pesquisas da eleição, né? Só que, mesmo assim, ainda teve muita gente que votou convencida nessa criatura aí. Mas quem quiser saber mais sobre isso e sobre os vários fenômenos aí do bolsonarismo, tem vários vídeos aqui dedicados a isso, sobre essa pessoa que representa tudo o oposto do que a gente sonha e semeia aqui no Bem Vivendo. Pois é, a partir de 2018, o bolsonarismo trouxe uma intensificação da política de terra devastada mesmo, né? Depois da eleição, ele viu um impacto negativo sobre essa história de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, logo no Brasil da Amazônia, né? Acabou tendo que recuar um pouquinho nessas ideias das aproximações sucessivas. Porque a tarefa dele sempre foi desmontar as políticas sociais e ambientais. Só que o medo era fazer isso contando que esse desmonte escancarado, às vezes, ia trazer problemas de aprovação política no Brasil, que nem a repressão e a censura conseguisse dar conta, né? Ou então, sanções comerciais de outros países quando tudo ficasse muito escancarado. Tirando esses dois receios aí, esses dois inconvenientes no caminho dele, ele queria promover o maior desmonte ambiental já feito na história. E aí, como ele não conseguiu xinguir o ministério, ele começou um desmonte gigante e nomeou o Ricardo Salles como ministro. Que na época era um dos mais badalados integrantes do Partido Novo, né? É aquele partido lá do sapatênis que queria cortar o orçamento da educação básica, mas é contra taxar os super ricos. O Salles foi colocado lá com uma única tarefa. Agir como anti-ministro e destruir a política ambiental. E isso, infelizmente, não dá pra negar que ele fez muito bem. Até porque ele já tinha prática nesse tipo de atuação. Eu já falei em outros vídeos aqui que esse anti-ministro, que pra escândalo mundial não caiu ainda pelo tamanho da força do setor ruralista e do próprio bolsonarismo, é condenado, enquanto era secretário de meio ambiente em São Paulo, por cometer fraudes pra favorecer mineradoras. E mesmo condenado, ele ainda assim foi nomeado. E do início do mandato pra cá, ele fez muita coisa. Ele demitiu fiscais do Ibama, ele cortou verbas do desmatamento, ele burocratizou a fiscalização pra que ela não fosse viável. Ele desmontou os cargos, desmontou a gestão dos órgãos, dos programas, ele paralisou o fundo da Amazônia. Ele interferiu no INPE também, quando esse órgão começou a denunciar a disparada do desmatamento, das queimadas, dos crimes ambientais que estavam acontecendo. Inclusive, tem uma coisa bem curiosa sobre isso, porque o Bolsonaro falou que os dados das queimadas do INPE eram mentirosos e que ele acreditava nos dados da NASA, e que as queimadas eram culpa das ONGs, do Leonardo DiCaprio e tal. E acabou demitindo o presidente do INPE, o Ricardo Galvão, porque ele não aceitou fraudar os dados seguintes. E no fim, a NASA admitiu que os dados do INPE de desmatamento e queimadas estavam corretos. E o Ricardo Galvão, que tinha sido demitido pelo Bolsonaro e pelo Salles, foi considerado cientista do ano pela revista internacional A Nature. Baita reviravolta daquelas que se a vontade popular valesse, só isso já derrubava um ministro e um presidente. Só que ainda teve muita coisa que o Salles fez a mano do Bolsonaro. Ele colocou o exército para fazer o trabalho dos fiscais do IBAMA, ele desmontou a política de proteção da Mata Atlântica, ele reduziu a participação popular em conselhos e extinguiu outros conselhos. Ele colocou policiais militares para vigiar dentro dos órgãos. Ele começou a censurar, começou a perseguir servidores que estavam tentando denunciar o desmonte. Ele extinguiu o órgão de mudanças climáticas, ele entregou florestas para o Ministério da Agricultura, tirou mapas de áreas prioritárias que estavam antes disponíveis publicamente. Ele também fechou os olhos para o dia do fogo que foi capitaneado pelo antepresidente Bolsonaro, aliás, que fez escurecer São Paulo no meio da tarde e ainda disse na cara dura durante a reunião ministerial que tinha que aproveitar a pandemia, quando as pessoas não estavam prestando atenção, né, para intensificar ainda mais as suas ações e nas palavras dele mesmo passar a boiada. E aí, infelizmente, por maior que tenha sido a nossa resistência, a boiada passou em muitos lugares. E a gente falou do quanto o desmatamento disparou no governo Bolsonaro e mais ainda durante a pandemia e praticamente todas as outras violações ambientais também cresceram nesse período. E por mais que essa frase do Salles tenha gerado toda uma comoção internacional, as ameaças que eu falei lá no vídeo sobre economia, né, sobre um fundo trilionário que quer desinvestir no Brasil ou atrasos dos acordos internacionais comerciais que o governo quer muito, né. Ele já falou que não sai, o Bolsonaro já falou que ele não sai e depois dessa reunião mais de 70 entidades do agronegócio e de outros setores econômicos lançaram nota de apoio a ele. Foi tipo assim, né, nosso representante passou vergonha, foi gravado falando que faz as coisas escondidas, não respeita a vontade popular, mas não vem inventar tirar ele não, né. Então fica bem evidente que existe realmente um apoio forte da classe dominante a essa política de desmonte. Porque afinal, eles se beneficiam muito no curto prazo com isso e se a gente parar pra pensar, o Salles é um grande retrato do que é o agronegócio no Brasil mesmo. Corrupto, destruidor da natureza, pensa que o país é dele, tem tanto preconceito e tanto racismo no seu comportamento e também tenta disfarçar sobre o ar de moderno, de bom gestor, pra cumprir essa missão terrível aí de terra devastada. O Salles tá lá no Ministério até hoje, demonstra que ele ainda cumpre um papel importante pra esses setores. Então toda vez que alguém vier perguntar pra você por que que existe esse agronegócio destruidor ambientalmente, justo socialmente, deficitário economicamente, vale a pena dizer que é por conta de um grande acordo político. E quando a gente falar de política, vale a pena superar a ideia ingênua de que política é só disputa eleitoral, embora essa seja, sim, parte da política. Só que a política vai bem além disso. Um bilionário, por exemplo, como os 42 bilionários que existem no Brasil e que o Oxfam mostrou que enqueceram as fortunas dele quase um terço durante a pandemia enquanto o povo tá sofrendo, eles tão fazendo política o tempo todo, muito além da política parlamentar. E não adianta a pessoa dizer que odeia política porque ela tá praticamente em tudo quanto é lugar. Porque, no fim, o agro não é pop, não é tech, felizmente não é tudo, mas tem uma coisa que ele é. O agro é lobby. E a gente chama de lobby essa ação política institucional, mas não institucional também, de setores da classe dominante pra manter os seus privilégios, ou seja, a politicagem, né? E toda vez que alguém fala pra mim que tem raiva da política, eu penso logo que a pessoa tá se referindo a essa politicagem mesmo, esse toma lá da cá, né? E por mais que a gente encare o lobby do ruralismo prioritariamente acontecendo pela Frente Parlamentar Agropecuária no Congresso, ele vai bem além. Ele chega nos governos estaduais, ele chega nas prefeituras, ele chega nos seus think tanks, que são aqueles grupos de elite de pesquisa, né? E chegam em tudo quanto é lugar. Vão, inclusive, nos veículos de comunicação pra impedir que seus artistas divulguem séries críticas ao agronegócio, como o Bruno Tortura denunciou recentemente, né? Que as grandes empresas fizeram pra evitar que artistas de grandes veículos de comunicação divulgassem os vídeos receitos da Alice Braga, né? Ou então que seus departamentos jurídicos ameaçando pessoas querem fazer séries desmascarando o agronegócio. Que é uma galera muito poderosa mesmo, né? E quando essa articulação sozinha não dá conta de empurrar a sua agenda, eles recorrem a outros setores também, o industrial, o setor financeiro, que no fim ainda se relacionam, né? E sempre possuem o mesmo objetivo. Lucro a curto prazo, retirada de direitos de trabalhadores, flexibilização da legislação ambiental, tudo isso pra não atrapalhar essa roda de destruição. E nesse momento da pandemia, do pandemônio, todos, sem exceção, estão super felizes com o desmonte que tá acontecendo. Compreender isso é chave. Por mais que alguns setores se digam mais modernos e por terem uma atuação mais forte na exportação ali, queiram manter as aparências pro mercado internacional, todos estão contando com esse governo de terra devastada e de desastre e esse desmonte atual. Não tem essa do ruralista moderno, não. Todos, do mais truculento, que eu tenho o linguajar mais corporativo, mantém a mesma característica lá do período colonial. São escravagistas, até que não consigam mais sustentar politicamente essa posição, são contra qualquer direito social e ambiental, querem explorar as pessoas, expoliar a natureza ao máximo, no limite de que isso não seja publicizado e coloque em risco seus contratos de exportação. Mas esse é o limite. E aí fazer uma maquiagem verde aqui e ali, fingem estar contra a política de destruição bolsonarista, disfarça as coisas na ideia de eficiência e modernidade e segue o trator. E pode ser até que alguns setores na próxima eleição já apostem em alguém menos tosco, alguém da direita liberal, tipo Dória, Luciano Huck, Rodrigo Maia, ou até o próprio Moro que está tentando migrar para esse setor. Mas até lá, todos contam com a extrema direita do Bolsonaro e Ricardo Salles fazendo o trabalho sujo de destruir todos os direitos sociais e ambientais. E aí, meu irmão, minha irmã, é por isso que por mais que o agronegócio seja tudo de ruim ambientalmente, socialmente, economicamente, como a gente já viu nos vídeos anteriores que ele é, ele ainda assim se mantém cada dia com mais força. Porque de toda a caminhada política histórica da elite brasileira mesmo, a manutenção do Brasil como esse grande fazendão, exportador primário de commodities, massacrando seu povo, destruindo a natureza, é provavelmente o maior acordo nacional que se tem. E vamos combinar que não é nem nacional, porque o capitalismo global tem muito acordo com o Brasil nessa posição mesmo, na divisão internacional do trabalho. E enquanto a gente não escancarar o absurdo desse grande acordo nacional e fizer um enfrentamento direto com as próprias estruturas de poder históricas no Brasil desde a invasão europeia, não tem futuro pra gente. E não é nem só pra gente, não tem futuro pra vida na Terra mesmo, né? E eles sabem dessa urgência, sabem que é um modelo insustentável, só que ainda assim eles se mantêm por ser lucrativo, por preservar os seus poderes. E aí se perpetuam a partir da política. Então a gente precisa derrotar a política do agronegócio pra que a gente derrote também os seus terríveis efeitos econômicos, sociais e ambientais. E aí a gente tá naquele momento corriqueiro dessa série, que a indignação com os ruralistas tá imensa e fica aquela vontade de chegar logo no último vídeo de soluções, né? E a gente percorreu uma jornada grande até aqui, né? Mergulhando nesse mundo podre do veneno, da violência, da especulação, da corrupção. Mas a gente fez isso sabendo que essa caminhada difícil era necessária pra que a gente chegasse agora e pudesse dizer com confiança que derrotar o agronegócio, todas as suas estruturas de poder e seus efeitos sobre as pessoas, sobre os animais não humanos e sobre a natureza é uma das mais importantes tarefas históricas que a gente tem pra garantir a sobrevivência da vida na Terra. E aí finalmente a gente chega na reta final dessa série que é falar das soluções. Como que a gente derrota e como que a gente vive sem o agronegócio. E o que já tem sido feito nesse sentido e é finalmente isso que a gente vai trazer no próximo vídeo dessa série. Então curte, comenta o que você achou, compartilha o vídeo, se inscreve no canal pra você não perder e se puder faz uma contribuição, apoia-se do Bem Vivendo que chegou a hora da gente falar do nosso trabalho de formiguinha. Nós estamos juntos, um grande abraço e vambora transformar esse mundo.